Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.historia Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre este jogo aqui, o Tail Feathers Então o jogo Tail Feathers é no mesmo universo do My Sim Mystics E ao contrário de que muita gente pensa, ele não é uma expansão para o My Sim Mystics Ele é um jogo completamente independente do My Sim Mystics Quando eu falo completamente independente, ele é um jogo stand-alone e com mecânicas completamente diferentes Mas eu já vou mostrar para vocês que se você tem a caixa do My Sim Mystics Você consegue acrescentar coisas do My Sim Mystics nesse jogo aqui Então, o que é esse jogo aqui? Ele é um X-Wing dos ratinhos Ele tem aquela mecânica de você construir os caminhos Ele tem aqui as regrinhas Deixa eu achar aqui Então ele tem Essas regrinhas aqui Que você vai Está vendo? Elas são assim Então, por exemplo, se ele anda dois Ele pode andar aqui assim Virando para esse lado Indo reto Virando para o outro lado Você vai colocando isso na mesa Você não tem exatamente um tabuleiro Você tem esses elementos aqui Está vendo? Aqui você vai estar colocando na mesa Para criar o cenário Tanto que você tem tanto um livro de cenários Quanto um livro de regras E aí, ele é realmente um jogo muito bonito Ele é um jogo para dois jogadores Uma batalha entre os camundongos e as ratazanas Então, olha que bonito que é, por exemplo, os pássaros Então, a gente tem aqui os pássaros Está vendo? Ele tem uma base que ele pode virar para um lado Virar para o outro Isso é utilizado no jogo Que, por exemplo, se você está virando para um lado Não é sempre que você vai conseguir Dar uma guinada para o outro Então, você pode mover uma vez assim de graça Se você quiser mover mais uma Você tem que fazer um teste ali de pilotagem com o seu ratinho Você fala assim, mas cadê o ratinho aqui? O ratinho, eles são miniaturas separadas Que você vai estar colocando, por exemplo Aqui em cima do passarinho Está vendo? Então, você encaixa ali Tem vários ratinhos diferentes Está vendo como é legal? Então, você vai jogando Ele tem uma mecânica parecida com o X-Wing Ele tem várias outras coisinhas legais Como o fato dele ter tropas terrestres E aí, você tem que defender o seu ninho Que está na árvore Você tem aqui essa varinha Que você pode utilizar Você utiliza para ver a distância Para ver, por exemplo, se ele Se ele vai alcançar o outro Ou se ele consegue bater no outro É com curta distância, com longa distância E aí, você fala assim Ah, mas e se eu já tenho mais sem... Ah, tá Uma outra coisa interessante Os dados do jogo Eles são iguaizinhos do mais sem mística Apesar da mecânica em si ser diferente E se a gente olhar aqui Nas cartas que vem no jogo Ele vem em cartas Para você usar os personagens Do mais sem místicas nesse jogo Então, peraí que eu vou achar aqui para você Então, tem aqui O Ness Está vendo? A Lily Eles entram como personagens de terra O Filch, o Colin Eles entram como personagens de terra E aí, do lado das ratazanas A gente tem aqui, por exemplo A Aranha Centopeia As ratazanas guerreiras E as baratas Elas ficam como... Ele tem uma mecânica de tropa E uma coisa muito legal Por exemplo Você pode se mover de uma árvore Para outra Usando essas folhinhas Em que você vai estar Por exemplo Em algum momento Encaixando isso daqui Na folhinha E aí você gira ela E assim você vai Andando Clica aqui Difícil mostrar sem a mesa Mas você vai fazendo isso Você vai andando E é um jogo bem legal Eu pelo menos Eu cheguei a comprar O X-Wing Acabei passando Porque eu vi que eu teria que Comprar muitas expansões Eu vi que eu teria que Entrar nesse mundo competitivo E na verdade Eu queria Era realmente estar brincando Com as mecânicas ali Do X-Wing De poder estar andando Com as navinhas E tal E assim É lógico que Star Wars A gente adora Mas Essa mecânica De você ir andando De dogfight De você ter a batalhinha Das naves É muito legal E é muito bem implementada Nesse jogo E é um jogo Standalone Que você não precisa Ficar comprando expansão Você vem aí Com vários pássaros Você pode juntar Os personagens Lá do Mice e Mystics E Para aumentar As suas opções Para formar time Um jogo bem bacana Como eu falei Ele é um X-Wing Dos ratinhos Certo? Então fica aí Um jogo Certamente Por causa dessa mecânica Um jogo Diferentoso Tá? Que você pode ter aí Na sua coleção Se você não tem um X-Wing Com certeza Vai ser uma opção Bem diferente Aí pra você Um abração Até mais Vamos lá Mais Legenda Adriana Zanotto